Música Eles trabalham nos bastidores da feira. Durante nove dias cuidam dos animais e preparam eles para as competições. Na noite desta segunda-feira, cerca de 800 cuidadores, tratadores e trabalhadores de fazendas participaram do jantar dos peões na Casa do Gaúcho. O governador do estado marcou presença e elogiou o trabalho dos peões. Então esse momento de convivência de vocês, do trabalho conjunto, de estarem aqui convivendo entre todos, para nós também é uma alegria. Porque a alegria não é só a competição, não é só o que acontece em todos os lugares. O que é importante é que esta feira é também para as pessoas e é também para os peões. E por isso, muito obrigado a todos vocês. E para os peões, o jantar significa muito. Eu acho importante, né? Porque é uma maneira da gente também ser valorizado, né? Porque oferecido pelo estado, coisa, aí um jantar é bem gratificante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.